Hum, eu pareço bem nessa roupa, eu acabei de comprar, ela foi um pouco cara, mas ainda assim eu acho que realça os meus olhos Mas bom, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nino Kune 2 Revenant Kingdom E nesse episódio, nós acabamos de arrumar os nossos equipamentos e tudo mais Vocês tem que ver uma coisa muito legal aqui Na nossa braçadeira, eu odeio esse nome, mas foi a tradução que eu arranjei na hora Nós temos agora nossas duas espadas equipadas e arma, que nos permite dar golpes e trocar de arma rapidamente, fazendo um combo super bonito Enfim, isso é... Eu não tenho palavras pra descrever como é legal ficar trocando de arma o tempo todo, a animação é muito legal Mas enfim, é... cheio de brincadeiras Tá legal? Vocês equipam todas as suas armas na sua braçadeira Equipar múltiplas armas na sua braçadeira irá fazer com que você possa trocar entre elas rapidamente Mesmo que no meio de uma batalha Então, se acontecer de você encontrar mais alguma outra arma, certifique-se de colocá-la lá Pode deixar, eu irei Evan, isso é para você Ok O que é isso? Eu não sei mais O que é isso, Nela? Isso não é exatamente de melhor qualidade, mas foi tudo que eu consegui juntar no pouco tempo que eu tive Deve ser o suficiente para te fazer seguir agora Eu coloquei uma braçadeira aí também para você Desde que eu esteja aqui com você, eu irei tentar fazer com que você não precise usar isso Mas se alguma coisa acontecer, eu preciso que você prometa que irá se virar por si mesmo Você não pode desistir agora, está me ouvindo? Ah, é claro, Nela E ok Está na hora, pessoal Nós vamos ter que enfrentar Aliás, não, eu não quero enfrentar Ela disse que não deveríamos enfrentar aquele cara, né? Então, com sorte, a gente não vai ter que enfrentar o Cavaleiro Negro Mas, é, ele realmente é perigoso Bom Está na hora de seguirmos aqui E torcer para a nossa bunda não ser chutada O que tem aqui na frente? Onde ele está? Não está aqui, por sorte Essa é a nossa chance Mas, olha para todos esses soldados Não é uma surpresa Cobrir as saídas é um procedimento bem normal para uma invasão como essa A entrada para esgoto é o fim do corredor Do outro lado do jardim Certo Precisamos ir furtivamente Muito bem Ser furtivo não é bem o meu forte Eu Eu não sei se eu consigo fazer isso muito bem Mas, na última vez, nós tivemos sucesso, então Ok, calma aí Não tem muita coisa para a gente se esconder dessa vez Então, talvez Ahn Tem um cara olhando para cá Será que ele vai virar? Não, ele não está olhando para cá, na verdade Eles são de costas ali Tá legal Oxi Eva, volta Volta, galera Gente, o que vocês estão fazendo aí? Gente Ok Nossa senhora Mas que em Facebook Ok, ele virou Legal, tá legal Vamos com calma Ahn Eu acho que é o suficiente Eu não estou no raio de visão de nenhum deles Eu espero Vamos, 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 vamos Não me veja Ok Estamos bem? Estamos bem Perfeito Tem mais algum soldado por aqui Vem, Eva Vem, Arnela Acho que não tem mais ninguém Estamos limpos Estamos, beleza Beleza, vamos seguir Nossa, só foi pouco Ok E tem uma entrada aqui O que eu posso fazer aqui? Oh Hum É só uma sala normal Era aqui Que eu devia ter vindo Uma sala normal Com uma passagem secreta Tem um dispositivo em algum lugar Hum Eu nunca usei isso Mas eu acredito que esteja escondido Nessa estante ASMR de livros É sério Oh Nossa Olha só para isso É, parece que foi algo tirado de filmes É, nem me fala Mas Não é um pouco suspeito Está tudo aberto Eu teria fechado se eu fosse vocês Mas tudo bem Ahn Parece que já estamos Perto do esgoto Ou se é que já não estamos no esgoto É um esgoto bem bonito Eu devo dizer Tem Tem umas decorações bem legais Eu queria morar num esgoto assim Debaixo de um castelo Sabe Não seria nada mal Nela Por que O Mausner Começaria uma rebelião É porque eu me tornei rei Ah Evan Não Eu duvido Na minha experiência Coisas assim nunca acontecem Por fatores muito simples Arnella Eu não pude não reparar As espécies se dividem entre dois lados nesse conflito Sim Sim A relação entre os Grimalkins e os ratos nunca foi inteiramente civil O rei Leonhard fez o melhor que ele pôde para poder curar toda a indiferença entre eles Mas Deixa eu adivinhar As coisas não foram muito bem Pai Você vai ter que perdoá-lo Isso aconteceu muito recentemente ainda Eu imagino Falando nisso Evan Há uma coisa que Eu preciso te contar É sobre o seu pai Chancellor Mausner Envenenou ele O que? Envenenou ele? Não Ele morreu de uma doença nela Uma Uma doença muito rara Não de acordo com os guardas do Mausner Eu Os convenci a falar Eles se colocavam em sua comida De pouco a pouco Para não parecer suspeito Para fazer ele parecer doente Eles devem ter planejado isso há bastante tempo Como ele pode? Eu sei que deve ser difícil Evan Mas nós temos que seguir Vamos Cara Deve ser muito difícil para o Evan Estar passando por isso agora Que droga cara Ele foi envenenado pelo próprio Chancellor Eu não acredito Na verdade eu acredito sim E Ok Tem mais para passar esse ecrático Que funciona com o poder da mente Olha só para isso Agora sim estamos no esgoto Ding dong dell Ding dong well Eu gostei do trocadilho mas Tem inimigos aqui Uh Que legal Ok Finalmente Eu peguei um item Interessante Finalmente o combate De Como eu posso dizer As batalhas vão começar E tem uma área Para as batalhas acabarem Interessante Interessante Cara Finalmente um combate Livre entre aspas Sabe de mundo aberto Que você encontraria inimigos por aí Eu adoro esse tipo de combate Embora eu nunca tenha coberto isso Meu Deus Eu acabei de fazer o movimento Mais legal Da história da minha vida Com esse tiro do Roland Cara isso foi muito legal Essa esquiva dele Essa movimentação Que irado Eu estou adorando esse jogo Mas Ó De volta o foco aqui Onde é que eu estava Assim É uma pena O pai do Evan ter morrido Mas É Cara Eu estou Ó Que visão estranha Eu achei que Poderíamos correr direto para a saída Assim que chegássemos aqui Algumas coisas não são tão simples assim Eu temo que não Podemos não estar mais correndo risco com os soldados Mas Ainda assim há monstros aqui Precisamos ficar de guarda Você pegou jeito bem rápido com a sua braçadeira Roland Por que não Usa um pouco de algumas simples habilidades Habilidades? Como assim? Se Pura fechar os olhos para mim Ai meu Deus Ela vai Nos dar um beijo Ai Ai É isso que acontece quando você Perde o bebê Roland Meus parabéns Uó O que você acabou de fazer? Eu espero que não se importe mais Eu tomei a liberdade para jogar uma magia em você Que vai Despertar certos potenciais dentro de você Agora Você deve conseguir usar algumas habilidades com a sua arma também Que devem tornar as coisas muito mais fáceis para as batalhas Certo Então finalmente podemos usar habilidades Que é muito interessante Porque O sistema de habilidades desse jogo É um pouco único em certo momento Tem jogos que seguem o mesmo estilo De carregar a sua arma Para poder dar um golpe super forte Com a sua habilidade Mas de qualquer jeito Em Ni No Kuni Isso é feito de um jeito muito legal E muito intuitivo Então torna as coisas muito mais fáceis Se você quiser ser um jogador hardcore Você pode ser Se você quiser ser simples Também pode ser E Hum Eu entendo Você parece ter bastante experiência em combate Entre mais algumas batalhas E você vai pegar jeito fácil fácil com as habilidades Mas por ora Vamos tentar usar o que você já tem aí Tudo bem? Certo E agora que nós liberamos nossas habilidades Eu mal vejo a hora de usá-las Mas antes Queria muito quebrar essas coisas Cara Parece que nós temos um campo enorme aqui Cheio de inimigos Prontos para serem derrotados Não é? Vamos tentar usar essas habilidades Nessas coisinhas aqui Vamos lá Esses caras Agora eles estão tomando um certo stun Mas ainda assim Parece um pouco estranho O stun que eles tomam É hora de usar Nossa Meu Deus do céu Eu vou tentar botar esse vídeo Family friendly Mas Caracas Que habilidade foi essa Cara Rollers Você não brinca em serviço Não é cara Minha nossa Aquilo foi irado Eu não esperava algo assim Logo como uma habilidade De nível baixo Mas Parabéns Vocês me surpreenderam Mais uma vez Vamos tentar usar esse de novo Quero muito Usar mais uma vez E Embora esses inimigos Têm uma mecânica esquisita Eles não parecem Oh Ok É hora de Minha Nossa Eu posso cancelar a habilidade No meio dela Eu posso castar ela também A hora que eu quiser Que legal Eu posso Eu posso fazer um combo Com a habilidade Isso é incrível Eu sei que vocês vão ficar ouvindo Muito de eu falando Minha Nossa Que demais Uau Mas É É simplesmente a minha reação Eu não tenho como Esconder isso Esse jogo está me surpreendendo De várias maneiras Embora eu já conhecesse ele Jogaram uma experiência Completamente diferente E Eu sinceramente recomendo Se vocês tem a oportunidade Joguem em Nocione 2 Tem para várias plataformas Vocês Tem várias opções Apenas Façam o possível Porque Minha nossa Esse jogo é sensacional Eu não tenho palavras Para descrever A emoção que eu estou tendo De poder jogar ele finalmente Mas Uh Tem um baú aqui Legal O que pode ter aqui dentro Alguma É só uma coisinha de healing Legal Até agora eu não usei Nada das minhas Sementes de healing Então Eu acho que vou acabar Me esquecendo de usar isso Eventualmente quando me lembrar Vai ser tarde demais Talvez Mas vamos usar a nossa habilidade De novo Eu mandei para o lado errado Mas de algum jeito Pegou de qualquer jeito Enfim Holy shit Tem O sistema de dodge É muito bem feito Também Eu consigo Atacar e esquivar Ao mesmo tempo Com o tiro Isso é muito legal Cara Eu Eu vou parar Eu vou parar Eu juro Eu estou surpreso E não só isso Mas também Eu nunca comentei Em um jogo Como esse antes Eu nunca Comentei em um jogo Que A ação acontece Enquanto você joga Sabe O mais próximo Que eu cheguei disso Foi personal 5 E que É turn base Então Eu tenho tempo De pensar E falar Ao mesmo tempo Enquanto eu estou jogando Então Talvez o meu comentário Não saia tão perfeitamente Ou tão do jeito Como eu queria Mas Eu vou me esforçar Eu prometo Começando por esse cara aqui De novo Ele não toma stun Vocês viram Vocês viram Não viram Ele ficou de costas Ele simplesmente não toma stun Isso é um pouco irritante Mas eu não consigo dar Minha habilidade Droga Eu estou sem mana Ok Eu matei ele a tempo E cara Que legal Essa animação do tiro Eu não vou Cansar de falar isso Eu sei Eu estou irritante Tá legal Vamos fazer um trato Essa vai ser a última vez Que eu vou falar E nunca mais Eu vou falar isso Se eu falar Eu vou comer Eu vou comer A minha Luva Tá legal Eu vou comer a luva Que eu estou usando agora Hipoteticamente Porque eu não estou usando Uma luva agora Mas eu realmente Queria estar Porque está bem frio aqui Enfim Nela A ponte Mas O que pode ter acontecido aqui Parece que foi intencional Que significa que ele sabia Que viríamos para cá Espera O que? As eu posso Get out Of here Go Now Nela Just go Você é o reino A última esperança Evan Você não pode morir Aqui Nela Nela Nela! Nós conseguimos. Ao menos. Nela! Nela! Nós temos que voltar! Ela ainda pode estar! Não. Acalme-se. Se voltarmos lá, seremos com certeza capturados. E ela terá dado sua vida por nada. Dada sua vida? Quer dizer que ela... Eu... Eu acho que temos que assumir que sim. Vamos. Temos que continuar. Droga, cara. Ela deu a sua vida, Eva, mas... Foi por uma boa causa, pelo menos. Nós estamos vivos aqui e você é o rei, então... Eu meio que entendo ela. Tem mais inimigos aí na frente. São três inimigos e eu acho que damos conta deles. Vamos rápido. Eu só tenho que tomar cuidado com o stun que esse cara não toma e que me irrita bastante. Eu vou tentar desviar o máximo possível enquanto eu ataco esse daqui. E, cara, vamos lá. Oh, shit! Tá legal. Eu tenho que tomar cuidado também com esses slimes que estão atirando coisa na gente. Eu errei um tiro? É sério? Nossa, eu consegui desviar. Isso foi demais. Oh, shit! Não! Meu Deus, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho... Pera. Calma, 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 calma. Eu tenho que desviar do próximo tiro de slime. Eu não tenho como usar a minha habilidade. Isso é mau. Vamos lá, vamos lá. Eu consigo atirar ainda. Droga, eu estou sem estamina. Ahn! Boa! Boa, Roland! Vamos lá, falta pouco para esse cara. Eu só tenho que tomar cuidado também com o tiro daquele slime. Ele vai atirar em qualquer momento. Ahn! Por favor, desvia! Ok! Estamos bem. Estamos bem. Eu só tenho que terminar esse cara agora. Eu não quero chegar perto. Eu não quero arriscar, mas... É. Vamos conseguir. Uh! E bem a tempo nós conseguimos o último hit. Com aquilo vindo em nossa direção. Essa foi pouco, cara. Eu poderia ter morrido facilmente agora se eu não tivesse tomado um pouco mais de cuidado. E se os reflexos não fossem tão apurados assim. Eu sei. Não, apenas brincando. Eu sei que eu sou um deus dos videogames, mas nem tanto, né? Bom! Estamos bem, eu acho. A nossa vida devia recuperar um pouquinho e talvez... Haha! Exatamente! Isso daqui recuperaria a nossa vida. Como eu disse, eu sou um deus dos videogames. Isso era óbvio para mim. E vamos fazer o nosso primeiro save file. É a primeira vez que eu estou fazendo? É sério? Caraca, eu sou maluco de correr esse risco! Eu não sei quanto tempo que eu volto se eu morrer, mas... Isso foi levemente arriscado. Bom! Agora a nossa vida está cheia. Eu não tenho mais com o que me preocupar. Só com aqueles dois inimigos ali na frente. Mas tem dois baús também. Então a recompensa é alta. Ah! Eu não estou nem aí! Vamos atrás deles! Toma isso! E... Desvia! Ok! Só para tomar cuidado. Eu quero ter certeza de que eu vou ficar bem. Eu não quero sair dessa área. Com certeza eu não quero. Eu não quero terminar essa batalha. Eu quero pegar o máximo de experiência que eu puder aqui. Porque... Esse jogo tem bastante grinding. E... Eu devo dizer que... É muito... Muito interessante o grinding desse jogo. Eu ficaria horas e horas se fosse preciso. Upando aqui. E falar em upar. Olha só! Mas... Como eu quero deixar o vídeo... A série inteira de fato dinâmica. Uh! Conseguimos uma arma legal. Acho que está na hora de eu trocar minhas armas, né? Deixa eu ver o que eu ganhei aqui. Legal! E... Legal! Só uma plantinha. Bom... Como eu quero deixar a série um pouco interessante. Eu acho que eu não deveria grindar muito. Eu deveria me conter. E não me empolgar tanto. Porque... Olha gente! Tem uma espada de fogo. Isso parece interessante. Mas... Como eu ia dizendo. Eu vou tentar não me empolgar muito. E upar pra caramba. Embora isso seja muito divertido. Pra poder... Manter o nível de dificuldade pra vocês. E... Minha nossa! Isso foi demais! Eu sei que eu falei que eu não ia mais elogiar as coisas desse jogo. Mas... Eu tenho uma espada de fogo. Que ataca com chamas. Isso... Não tem preço. Meu Deus do céu. Eu estou... Eu estou de... Queixo caído aqui agora. Ha! Enfim. O que que tem por aqui? Ahn... Nada aqui? Nada. Aparentemente nada. Enfim. Vamos seguir. Ahn... O que é isso? Eu tenho você agora. Tá na hora. De enfrentarmos o cara que foi responsável pela morte da Nela. Eu não vou deixar você chegar sequer perto de mim. Ok. Talvez... Um golpe. E apenas isso. Eu quis te dar uma chance... Levanta! What the fuck? Eu tomei stun? Foi isso que aconteceu? Meu Deus. Ok. Esse cara é mais forte do que eu esperava. Ele toma bastante dano, mas ao mesmo tempo... Ele é bem perigoso. E ele tem um golpe... O que que ele vai fazer agora? Será que... Nossa! Ele tem uma habilidade muito parecida com a nossa. Eu vou tentar ficar de longe, mas eu também quero atacar. E ver o quanto de dano eu consigo dar nesse cara. Eu poderia tentar dar o block, mas... Meu Deus. Ok. Eu tenho que tomar muito cuidado com esse golpe. Ele parece atacar. Não! Fuck! Meu Deus. Toma cuidado, cara. Eu preciso... Eu preciso me curar rapidamente. Eu só quero tomar cuidado de... Não... Tomar... Correr esse risco. Nossa! Eu consegui bloquear. Foi... O momento perfeito pra isso. Vamos lá, Roland. Você consegue. Eu tenho que me curar. Não tem jeito. Eu não quero correr mais riscos aqui. Por favor. Vamos lá. Ah! Oh! Wait. What the fuck? Ele... Desistiu? Não tem jeito. Não tem jeito. porque... Oh shit. Ele tem uns ataques que ele pode chegar muito perto rapidamente da gente. Isso é mal. Isso é muito mal. Desvia! Oh! Droga. Eu não consegui desviar, mas eu vou dar o máximo de dano que eu consegui agora. Com a minha espada de fogo. Foi um bom dano, mas ainda assim... Não. Não foi um bom dano. Foi um bom fogo, mas... Nem a nossa habilidade mais forte tá dando sequer nele. Ele tem bastante vida. Ah, droga. Isso não é bom. Esse cara... Ele é bem resistente. Desvia. Ok. Estão indo bem. Estão indo bem. Cuidado, Roland. Cuidado. Desvia. Ok. Eu tô pegando a gente nessa batalha. Não é tão difícil, a não ser que... Ah, o que que foi agora? Olha lá! Nelo! Não! Nem muito Ready, Vola! Goddem é! Opins en Get into Ibiza, Nela! Vale,爆le! Heaven... será um bom reino. Mas... Não ninguém pode me Philippi, pra mim. Mas, em nosso tempo juntos, eu comecei a pensar de você como... Eu sei, Nella, eu sei! Eu esperava que eu viveria para ver isso. Para ver você crescer como o Reino. Eu sei que você será. Mas... eu não posso! Eu não posso fazer isso! Não sem você. Eu só... eu não posso! Claro que você pode. Você tem um bom coração, Evan. Eu posso ver isso. Você será o reino mais forte, com os mais felizes que eu tenha sido. Nella! Você tem que ser forte, Evan. Você tem que construir um reino. Para construir um reino onde todos possam viver feliz. Nella? Não. Nella! Não me deixe! Nella! 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 Eu... 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 eu vou fazer isso. Eu vou tentar. Para você, Nella... eu vou construir um reino novo... Onde todo mundo pode ser feliz. Eu ouço algo aqui! Evan, temos que sair. Nela! O que é isso, Evan? Você parece triste. Eu... Eu perdí alguém especial. Alguém que eu pensei sempre estaria lá. Oh, isso é triste. Mas para todos os endos há um novo começo, sabe? Sério? Claro! Você perdeu alguém especial. Mas você também conheceu alguém novo, não? E você vai fazer muito mais amigos de novo muito. Quem sabe? Você pode até encontrar alguém que realmente estará lá para sempre. O que não é para dizer que as coisas serão simples. A vida nunca é tão simples. Os começos e os endos. Os novos e os novos. Cada passo na jornada vem com seus próprios desafios e recompensos. Eu acho que... 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 Não sei o que é que é isso. Eu acho que... Eu acho que eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que não tem algum lugar. Ah, pra onde você vai? Para limpar a minha cabeça. Eu preciso sentir o vento no meu rosto. Vamos. Vamos ter uma conversa. Oh. Tá, tá legal. Tá legal, então. Depois do que aconteceu, eu nem sei se eu tenho cabeça pra conversar com alguém, mas... Vamos ver o que o Roland quer. Então, é realmente um outro mundo. Não existe Ding Dong Dell de onde eu venho. E também não tem uma vista como essa. Como é? De onde você veio? Eu acho que é um lugar muito avançado. E também muito atrasado em relação a esse daqui. A Nela me contava uma história, sabe? Quando eu era mais novo. Era sobre um outro mundo. Um bem conectado ao nosso. Eu sempre imaginei que fosse apenas um conto de fadas, mas... Acho que deve ser realmente verdade, afinal. E eu também. Perdido em dois mundos e... Terminando aqui... Significa que... Não há caminho para casa. O que você fazia lá? No seu mundo? Eu... Era um rei. Connie! O quê? Bem... Um presidente. É quase a mesma coisa. O que significa que eu tenho um pouco de experiência quando o assunto é administrar um país. É sério? Então talvez você possa ser legal o bastante para dividir um pouco comigo. As coisas não podem ser iguais só no seu mundo, mas mesmo assim... O que exatamente você está planejando? Uma vida quieta aqui na montanha não é uma má ideia, sabia? Não exatamente. Não. Eu já me decidi. Eu... Eu vou manter a minha promessa com a Nela. Eu vou construir um rei onde todo mundo pode viver feliz em seguida. Você é, né? Hmm. Bom para você. Eu também fiz a minha mente. Eu estou ficando aqui, neste mundo. Com você, Evan. Você é? E assim, young Evan, though heavy of heart, resolveu o desejo de seu amado mais forte por ser um rei mais um novo. E, com a sensação de algo especial em seu companheiro jovem, decidiu se juntar com ele na sua jornada. Legenda Adriana Zanotto